Tira pra cá, me acompanhe, vem comigo porque agora a notícia é ao vivo. Atenção! Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso no município de Itabaiana com maconha e dois mil reais em espécie. É dinheiro pra caramba, Selma Souza. Dois mil reais dá pra fazer bastante coisa. Ou não dá, minha amiga? Me conte essa história. Boa noite pra você. Seja bem-vinda, Selma. Oi, Lucas. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Cidade Alerta dá sim pra fazer, mas claro que a gente faz com dinheiro lícito. Esse dinheiro era proveniente do dinheiro do tráfico. Esse homem foi preso em flagrante na última sexta-feira no município de Itabaiana. As investigações da polícia civil davam indícios, começaram a investigar a vida, a rotina desse jovem. Ele costumava realizar esse tráfico de drogas ali na região dos bairros São Cristóvão e também Mutirão. E pasme, viu? Além da venda dessas drogas, ele também realizava, Lucas, o delivery. Então, a polícia deu encaminhamento a essas investigações, conseguiu prender em flagrante, como você destacou. Ele foi encontrado portando 200 gramas de maconha em uma quantia de dois mil reais. Proveniente aí desse delivery que acontecia ali na região da Praça da Juventude. A gente tem, inclusive, um vídeo do delegado responsável pelo caso, o delegado Kerton Rafael, que detalha como é que foi essa operação, como é que a polícia conseguiu chegar a esse suspeito. Vamos acompanhar. Serginho vinha sendo investigado por esta divisão pela placa do tráfico de drogas ilícitas, também fazendo entregas na Praça da Juventude. Então, após campana policial, foi observada a movimentação típica de tráfico e, na oportunidade, o infrator foi capturado em poder de cerca de quase 200 gramas de substância ilícita análoga à maconha e mais de dois mil reais em dinheiro, em espécie, fruto da mercancia ilícita. Então, o infrator foi lavrado contra o infrator alto de prisão em flagrante, o qual foi convertido em preventiva para garantia da ordem pública. Então, as investigações seguem em curso para a identificação dos demais envolvidos e dos possíveis fornecedores das drogas ilícitas do investigado. Está aí, então, o trabalho da Polícia Civil no município de Itabaiana, como vocês puderam observar, um trabalho feito de forma exitosa, conseguiu chegar, fechar o cerco, chegar a esse suposto traficante, desintegrando, então, o tráfico de drogas nessa região serrana. E a polícia, claro, reforça. Você, de casa, caso saiba de alguma coisa que esteja acontecendo, algum ato ilícito, basta denunciar através do número 181, lembrando que o sigilo é garantido. Lucas, volto com você. Obrigado, Selma, pelas informações. Selma Souza deu a fita para você. É isso. Fique ligado. 181, sigilo garantido, diz que denúncia da Polícia Civil. Se você quer denunciar um fato que está acontecendo agora, estão vendendo droga na rua da minha casa. 190. A Polícia Militar vai lá na hora e vai averiguar a ocorrência e vai resolver a situação. O trabalho da população, o trabalho da polícia, quando tem o apoio da população, ele é potencializado em muitas vezes. Ele funciona muito melhor. Porque a polícia não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo. Principalmente por conta do efetivo que tem. Então, se você nota uma situação suspeita e você liga para a polícia e você denuncia, você estará contribuindo muito para o trabalho policial. Ouviu?